Uma xícara e meia de farinha de trigo, duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma gema, uma pitada de sal, 130 ml de açúcar ou grama, uma colher de sopa de fermento químico, uma colher de café de excesso de baunilha, 100 ml de leite, uma maçã e quatro claras. O açúcar, o açúcar, o açúcar, equivalente a uma colher de café e o leite. Vamos misturar o ponto da nossa massa, tá? Nós vamos bater as nossas claras, vamos bater no volume máximo. Quando tiver esse ponto, vamos acrescentar o fermento. Vamos misturar as claras com a nossa massa. Vamos colocar junto. Vocês só misturam quando tiver a massa bem suave, cheio de espuma. Já coloquei, tá? Coloquei a manteiga e a farinha de trigo. Para tirar o ar, vocês fazem isso. Mais pouso, gente. Vamos cortar a maçã em fatia. Vocês têm que deixar fina para poder segurar. Vamos lavar no porno dos ácidos 20 graus, de 30 a 35 minutos. Vamos passar no leite por cima. Olha isso. Fica super fofo. Fica maravilhoso. Vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.